Fala amigos, Pisani da ARC na área, e hoje a gente vai falar sobre um padrão de projetos do Goff, que é muito conhecido, mas pouco utilizado, e ele também é considerado por muitos como um antipatner, por fugir do conceito de criar instâncias de classe, e eu tô falando exatamente do padrão Singleton. Bora falar sobre ele? Então aguenta aí! Legal, pessoal, esse é um padrão de projetos que não tem como eu esquecer, tá? Isso porque na época que eu tava fazendo faculdade, eu estudava já padrões de projetos, né? Eu já tinha bastante tempo diário, diga-se de passagem, e eu tava ali com o livrinho de padrões de projetos do Goff, né? E o professor olhou praquilo e falou assim, poxa, isso aí é coisa muito velha, não vale mais a pena você estudar. Eu olhei pra ele com uma cara meio de bolacha, assim, e falei, ué, mas por quê, né? Ele falou, ué, por exemplo, tem um padrão de projetos aí, Singleton, não é mais usado, não precisa mais dele, porque existem aí classes estáticas que fazem esse papel. Eu na época olhei pra ele e falei, poxa, verdade, né? Pra quê então, né? A classe estática realmente faz uma coisa meio parecida ali e tal. E deixei esse assunto passar, deixei pra lá. Na época, como ele era meu professor, né? Eu dei razão pra ele. E passou um tempinho depois, eu comecei a reler ali esse livro. Na hora que eu cheguei no Singleton de novo, eu falei, ué, mas o professor tinha falado que não fazia sentido, mas o próprio Singleton usa a classe estática, né? Pra fazer o uso dele ali, pra fazer a implementação do padrão. E tipo, é, classes estáticas ali, né? Já eram utilizadas na época desse livro pra outras coisas também. O próprio livro usa classes estáticas pra vários outros padrões. Eu falei, poxa, maldito, né? Me fez acreditar nisso. Inclusive, eu até falei com outras pessoas que não fazia sentido. Depois eu tive que dar minha mão ao palmatório, né? Até discutir com algumas pessoas o padrão. E você, já passou por uma situação parecida? Deixa aqui nos comentários se você passou por... Eu adoro esse tipo de lenda, né? Uma lenda urbana. Professor de faculdade falou desse tipo de coisa. E, assim, é um padrão que, sim, é realmente útil, tá? Ele tem as vantagens dele. Precisa ser usado com um pouquinho de moderação. Você não vai simplesmente usar ele, que quer usar o Patreon, né? Ele tem a finalidade dele, né? E a gente vai falar disso agora nesse conteúdo. A grande vantagem de você trabalhar com o Singleton é que você vai efetivamente ter uma instância de uma classe, tá? E ela não precisa ser estática, né? Ela vai fazer mais ou menos o papel de uma classe estática, mas ela não precisa ser estática, tá bom? E ela vai ter ali todos os benefícios de uma classe comum, uma classe instanciável, né? Você vai poder usar ela, por exemplo, como referência em métodos, né? Tipo de parâmetro, em várias linguagens, classes estáticas não te deixam fazer isso. Você vai conseguir herdar, trabalhar com classe selada, classes abstratas e etc, tá bom? Para poder usar N coisas aí em cima dessa sua classe Singleton. E se você trabalhasse com uma classe estática, você ia ter ali, malemar, métodos, né? Coisas que são totalmente compartilhadas entre todo mundo que usar aquele recurso, mas você fica muito amarrado, você não tem muito como fugir de usar ali aquele método daquele jeito e acabou, tá bom? Quando que eu recomendo que você faça uso desse padrão? No próprio material, né? No próprio livro, ele vai te falar ali que quando você tiver instâncias de coisas ali que são demoradas, né? Você precisa usar um recurso externo, uma conexão com banco de dados, uma conexão com micro serviço ou com serviços que vão levar um certo tempo ali para ser estabelecido e você precisa reusar isso com uma certa frequência, né? Toda hora você chama aquele micro serviço e toda hora, se você precisar abrir conexão com barramento de serviço, etc., e fazer a requisição dele, vai levar um tempo legal, né? Você vai ter uma perda de performance. Para banco de dados também, né? Isso é muito usado para objetos de conexão com banco de dados, tá? Onde ele é criado ali, abre-se a conexão, cria-se um singleton, né? Para abrir uma conexão, né? Depois até para fazer um pool desses caras, mas ele fica ali aberto, esperando o uso. Então ele é reaproveitado para todas as operações de banco de dados, ganhando aí todo o tempo de estabelecer a conexão com o banco, fazer autenticação, etc. Bacana? Eu vou te dar mais um exemplo de uso que eu costumo particularmente fazer, que é trabalhar com valores de baixa volatilidade, tá? Então, por exemplo, meios de pagamento. Imagina que você tem ali cheque, dinheiro, cartão de débito, cartão de crédito, boleto, né? E hoje em dia tem várias outras coisas. Então imagina que você tem essas cinco e vai entrar ali, depois de um determinado tempo, né? Um iFood, um sem parar, como meios de pagamento adicional, tá bom? Isso não acontece todo dia. Não é toda hora que entra um meio de pagamento novo, né? Então daria para você deixar ali um singleton, uma propriedadezinha, com uma data ali para expirar aquele singleton, naquela instância. Você coloca uma data limite ali para expirar. E poderia ser ali, sei lá, de 15 em 15 minutos, de meio, meia hora, ele expira automaticamente. Num contexto como esse, né? Se alguém cadastrasse ali no banco de dados um iFood, por exemplo, como meio de pagamento adicional, e no máximo meia hora, ele ia fazer parte do sistema. Porque quando eu fosse usar ali a instância daquela classe, ela já não ia mais ser válida, né? A propriedade ali ia estar com o valor expirado. Ele ia reinstanciar, ia buscar de novo do banco e trazer essas informações para a memória. E isso acaba sendo uma puta mão na roda quando a gente está falando de performance, né? Porque eu não precisaria, por exemplo, para montar uma tela X ou Y ficar aí no banco para pegar essa informação dessa tabelinha, né? Ela poderia estar ali em memória, já pronta para uso, tá? Claro que se tivesse outras queries, você ia precisar fazer o join com ela lá normal. Mas, no resto, né? Dentro de um sistema ali, pode economizar muito em desempenho, tá bom? Pode trazer um desempenho muito melhor para a tua aplicação. Só para complementar, eu criei uma biblioteca feita em Node.js, tá? Que eu uso já há algum tempo para trabalhar com valores expiráveis, tá? Chama XPVol. Está lá no NPM. Eu vou deixar na descrição desse vídeo também o link para você baixar ali e conferir, caso você queira, né? Para entender como ela funciona aí no Node.js. É basicamente uma implementação de símbolo, tá bom? E para implementar, tá? É bem fácil. Basta que você tire ali da classe a possibilidade dela ser instanciada, tá? No .NET, por exemplo, seria só você criar ali um construtor sem parâmetro, né? Para a tua classe e mudar ele para privado, tá? Que por padrão, no .NET, o único construtor público que existe, ele é um construtor sem parâmetro. Então, se você colocar o construtor como privado, ele mata todos os construtores padrões. Teria que declarar cada construtor e, sendo assim, já torna-se aí impossível que alguém instancie aquela classe. E aí você cria ali um método, tá? Um método estático, uma propriedade estática, que vai fazer a instanciação daquela classe tua, tá bom? Então, ele vai criar uma instância da classe e vai adicionar ela ali numa propriedade, né? Numa variável interna estática. E aí ele vai olhar se a instância já existe, né? Toda vez que você chamar esse método de instância aí, ele vai olhar para a propriedade para determinar se aquela variável já existe, né? Já tem uma instância dela ou não. Se ela já existir, ele só retorna aquela instância. Se ele não existir, aí ele se instancia e retorna aquele valor para quem chamou aquele método. Bacana? Esse padrão é assim, super simples, super fácil de implementar. Eu espero que você, a partir de agora, consiga começar a fazer mais uso dele também, né? Com esse entendimento aí e alguns cenários mais tangíveis para aplicar e que agregue valor aí nos seus projetos. Bacana? Agora só antes da gente fechar uma curiosidade. Você já usou esse padrão para outra coisa diferente do que a gente está falando aqui? Se você usou, por favor, deixa aqui nos comentários para a gente para dividir aí com todo mundo que assiste esse conteúdo outras situações, né? Onde o padrão singleton pode ser utilizado. Bacana? Contribui com o conteúdo porque isso vai agregar valor para muita gente. Legal? Então, se você curtiu esse conteúdo, não esquece o nosso likezão, tá? Esse likezão maroto ajuda demais o nosso canal e de seguir a gente, tá? Para continuar recebendo o nosso conteúdo que a gente posta aí diariamente. Bacana? Um super abraço e até a próxima.